Fala galera, eu sou o Thiago Furacão Seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, está eu e o cabeleira E aí pessoal, beleza? Tá preparado, véi? Ah, cara, esse lugar que a gente está indo é sinistro, hein, véi? Galera, hoje a gente está indo num local muito sinistro Mas não é pra fazer investigação A gente está indo com os amigos nossos Que é o Boto BC e o Lombardi E o Gordinho E a gente está indo num... Cara, a gente está indo lá no manicômio Só que a gente não vai fazer investigação, véi Ah, mas aquele lugar é pesado, Thiago Independente de fazer investigação ou não de noite ainda, cara Cara, mas nós estamos indo mais cedo hoje, pessoal Só que a nossa intenção é o seguinte O Boto, ele tem uma bomba lá Diz que é uma bomba nuclear, mano, que ele tem lá, ué? Caraca, véi É uma bomba muito forte Que ela faz uma fumaceira, ele falou pra mim Não sei se é verdade dele, mano, não sei Mas ele mostrou pra mim a bomba é desse tamanho, cara É grande? É de ferro, desse tamanho, cara Caraca Diz que sai uma fumaceira, mais uma fumaceira Então a gente vai estar indo lá, pessoal Pra estourar essa bomba no local Como é um local muito afastado Um local muito... Eu acho que a gente vai acabar nem entrando lá Vai soltar ali por fora mesmo Por causa da fumaça Só pra gente ver como que é essa fumaça Mas, cara Sério, a bomba é desse tamanho, galera Cara, eu tô curioso pra ver essa bomba agora Eles estão na frente aí com o carro A gente vai ver se chega no local Eu vou mostrar essa bomba pra vocês Então fica ligado Que, cara, a gente vai estourar uma bomba Suprema, eu vou colocar A bomba suprema Uma bomba nuclear, ué Nossa, eu já tô curioso Eu vou fumaciar tudo, mano Tu vai fumaciar com aquela fumaceira laranja Cara, o negócio vai ficar louco Então já acompanha esse vídeo aí Porque eu tenho certeza que vocês vão curtir demais Já fortalece no like Se inscreve no canal se você não for inscrito Se inscreve aí no canal da rapaziada também Que o link tá na descrição Que bora estourar a bomba nuclear Galera, a gente tá passando num local aqui Bem sinistro, mano Eles falou pra gente que ia levar a gente por outro Outro caminho Mas o local que é sinistro, hein, velho Cara, que isso de mundo que a gente tá Mano, eu acho que esses caras Eu acho que esses caras devem estar querendo trollar nós, tá, velho Será, velho? Eu acho que eles devem estar querendo trollar nós, mano Eu não... Ó, velho Cara, estrada de chão agora Estrada de chão Eu acho que esses caras vão fazer o seguinte Vai levar nós de algum lugar Vai tomar o carro nosso E vai abandonar nós Quer dizer, como não abandonou eles Eu acho que eles vão fazer isso aí, mano Tipo de querer dar o troco pra gente, né É, eu acho que eles vão querer dar o troco Galera, desculpa aí, tá tremendo aí Mas olha a estrada aqui Olha aqui Olha o carro deles lá Ah, velho Eu acho que os caras vão trollar nós, velho Tiago, vamos ficar esperto Vamos ficar esperto Mano, ó Se os caras virem pra um lado Pra tentar trollar nós, mano Não deixa, fechou? Beleza Vamos dar um jeito aí, caralho Pegar e não deixar eles pegar a chave do carro, não Porque se eles pegar a chave do carro, não é, tá lascado Se lascamos Olha aqui, mano Onde que eles tá levando nós, velho? Não é lá, velho Você sabe voltar daqui depois? Eu nem sei onde nós tá aqui, mano Eu acho que eles tá... Eu acho que eles tá trollando nós, velho Um atagal todo quanto é lado, velho Nossa, se eu ver que eles tá tentando trollar nós Eu vou pegar a bomba de fumaça deles, mano Tiago, se a gente trollasse eles primeiro Fazer o quê? Cara, veio uma ideia aqui Se a gente tirar alguma peça do carro Alguma coisa que o carro não ligue na hora de ir embora Mas o que vai tirar? Ah, não sei, gente Tenta tirar um cabo de uma vela Não sei, velho Bola alguma coisa Um cabo da bateria Mas não tem chave? Ah, vamos bolar alguma coisa lá Vamos, vamos, vamos ver o quê que... A gente vai tentar trollar eles, galera A gente vai tentar trollar eles E vamos ficar esperto pra ele não trollar nós É, vamos ficar de olho A hora que a gente desconfiar A gente já dá um toque um pro outro Deixa eu ir embora lá Galera, tô aqui com o Boto Boto, mostra essa bomba aí Que é essa bomba de Orochima Que você tem aí, mano Mano, isso aqui, galera É a bomba que matou a criatura Sério? E essa bomba aqui Ela tem um poder devastador, cara Porque mesmo embaixo da água Ela continua sendo fumaça Sério? Ela não vai dar uma explosão Ela é de fumaça, cara Ela é de fumaça Tipo assim, ó, no momento que eu soltar Eu vou soltar aqui hoje Vou soltar aqui, você não pode não vir Vou soltar No momento que eu soltar essa bomba de fumaça Você vai ver, mano Ela vai virar uma cortina densa de fumaça laranja Laranja? Laranja Ela tem de outras cores também ou não? Bomba náutica Ah, é bomba náutica? No caso, você tá com o pessoal pescando Se perde Para de funcionar a GPS E você aciona Ele tem um gatilho É um sinalizador Ela tem um gatilho aqui, ó Aqui, ó Tirou aqui, ó Tirou essa trava aí, ó Tirou, quando ele largar na água Ele fica boiando e jogando fumaça Olha aqui, mano Parece uma granada Parece uma granada Mas deve ser bem forte, então, né? É um sinalizador Mas, tipo, é que... Não é igual aquele que acende, né? É, não Aquele que acende eu tenho também Uma hora eu trago Só que é o seguinte Essa daqui Ela é usada até como arma Como arma? É, porque é tipo assim Tu soltando isso aqui Não... Vamos supor Abre, soltei aqui Não tem como vai ficar aqui O cheiro dela não... Ah, ela é forte Aí é tóxica Isso Não é que é tóxica Não chega a fazer mal Você vai ficar perdido Vai ficar desorientado Você vai ficar desorientado E, tipo assim Sem falar que isso é espantar bicho Isso aí que deu fim na criatura, mano Só que eu soltei duas ou três Naquela época Eu não lembro direito Entendi Mas nervosas, irmão Não pode ser Já faz de um estrago Imagina três Eu vou soltar uma lá dentro Hoje Vai soltar, né? Vou soltar Não, fechou Galera, ó Eu vou começar outro vídeo também A gente vai pegar Eu vou filmar também, mano Demorou, demorou Vamos começar a filmar A gente vai estourar Dentro do manicômio Vai lá Se inscreve no canal do Boa também Eu resolvi onde vim aqui no manicômio Para a gente dar uma investigada também, tá? E sem falar que é o seguinte, mano Falar que a gente Está num lugar tranquilo, galera Não tem casa perto Não tem famílias perto Que possa prejudicar alguém Então aqui é um lugar aberto Não vai prejudicar ninguém A hora que a fumaça se intensificar aqui no ar Ela já vai abrir Demorou Galera, estamos saindo aqui do local Bora, pessoal Partiu? Partiu Bora lá Tiago É Pegou? Pegou? Mano, vai ter que lhe avisar, mano Será que pegou? Pegou mesmo, Tiago Tiago O cara fez uma trollagem do seu carro aí O que ele fez? Ah, não deu certo essa trollagem não Ele tirou o cabo Olha, Beni O seu trollagem do seu... Ah não, eu devia ter tirado mais então Aqui, ó Esse aqui, ó Ah, desgrava Eu fui apanhar a mão bem na hora, ó Aonde tem esse carro aí? Aí, esse aqui, ó Vai lá, arruma lá então Não, vai dar choque Desliga aí, ó Podia ter tirado todos Filha Não acredito, né? O que? Ah, quebrou aqui, ó Nossa, quebrou tudo Fecha aí, fecha aqui Fecha aqui Ranquei só uma Acho que daí só ia falhar, né? Tinha que ter ligado umas duas, três Não deu certo a trollagem Vambora Ô, C, Z, 1, L, vem Ah, Tiago, a gente tentou, né? Ah, a gente tentou Não deu Mas tá bom Deixa pra próxima Galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado da vídeo aí Agora a gente vai partir Porque a gente vai comer, cara Porque tá com uma fome do caramba, né, Wesley? Nossa, também tomou muito fome, velho Hoje a gente não almoçou, mano Cara, comemos um lanchinho lá de nada Pequenininho, né? Comemos um lanchinho lá, galera A gente tá sem almoço até agora E... Vambora, filho Vambora Porque hoje o dia foi daquele jeito, hein, mano Partiu? Bora Até mais um lanchinho, galera Até mais um lanchinho, galera Tchau 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 Tchau